Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, vim aqui conversar um pouquinho com vocês, porque vocês são os melhores ouvintes que eu já tive. E é sobre um assunto muito importante, né? Então, desde já, eu gostaria de pedir pra você que é novo aqui no canal, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e bora pra mais um vídeo. E bom gente, o vídeo de hoje é falando sobre ansiedade. Sei que não é uma coisa assim, não é um assunto assim bom, que vai nos deixar felizes, mas é um assunto muito importante, porque assim, muitas pessoas sofrem de ansiedade, algumas pessoas sabem que tem ansiedade, e algumas pessoas nem sabem que tem, mas tem. Então assim, a ansiedade, ela começou a fazer parte da minha vida, tem cerca de um ano, sim gente, um ano. Desde a primeira crise de ansiedade que eu tive, completou um ano, que eu venho sofrendo, venho batalhando, venho lutando dia após dia contra essa doença. Então assim, ah Beatriz, não fale que é a sua doença, gente, mas infelizmente, ela faz parte da minha vida. Como muitas pessoas sabem, todos nós temos ansiedade, e a ansiedade é uma coisa boa. Só que infelizmente, em algumas pessoas, a ansiedade, ela ultrapassa o limite dela, e começa a nos prejudicar. Então, como que ela nos prejudica? A partir do momento que você tem crise de ansiedade, a partir do momento que ela tira o seu sono, a partir do momento que ela tira a sua fome, a partir do momento de que cada passo que você dá na sua vida, ela tá ali te acompanhando. Então, essa é a ansiedade ruim, mas ansiedade boa, todos nós temos, que é a ansiedade boa de quê? Uma ansiedade de fazer uma viagem, uma viagem é super bom, você fica muito ansioso, fica preocupado, você vai dar tudo certo, tem que fazer tudo certinho, tem que ver se tá tudo planejado, tem que se planejar, não pode fazer as coisas em cima da hora. Essa é a ansiedade boa. É aquela ansiedade que te faz ter um frio na barriga, né? Então, assim, essa é a ansiedade boa. Infelizmente, a minha extrapolou, extrapolou. A minha, ela veio desenfreada, né? Ela veio parecendo uma doida, desenfreada, e infelizmente, ela me causou muito mal. E, gente, nesse um ano que eu venho lutando, eu vejo, assim, o quanto Deus tem me fortalecido. Gente, sem Deus, eu não seria nada. Sem Deus, eu não teria conseguido passar esse um ano. Sério, gente, porque eu vou falar pra vocês que teve momentos da minha vida, né? Esse um ano, que eu achei que eu não conseguiria. Gente, sabe assim... Não sei se vocês vão conseguir me entender. Mas sabe assim, quando você chega, assim, num certo limite da sua vida, Você chega num certo momento da sua vida, que parece que, tipo, você não vai conseguir passar. Tipo, as situações que acontecem à sua volta, tudo que anda acontecendo na sua vida, parece que, tipo, você não vai superar aquilo dali. Você não vai passar daquilo dali. Você vai ficar sofrendo o resto da vida. Você não vai aguentar. Gente, tinha dias. Assim, no comecinho, assim que vier a primeira crise, Eu tive vários dias seguidos tendo crise. E eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu não ia sobreviver. Eu pensava assim, eu vou morrer. E esse foi o fim da minha vida. Quando as pessoas se lembrarem de mim, as pessoas vão falar E a Beatriz? O que aconteceu com a Beatriz? Ah, a Beatriz morreu. Aos 24 anos de idade, morreu. Tipo, gente, eu cheguei, eu cheguei, assim, no fundo do poço com a ansiedade. E realmente eu achei que eu não passaria disso. Muitas das vezes eu dormia sem ter a esperança de acordar. E, gente, vocês já pararam pra pensar o quão triste é isso? O tanto que é triste isso, sabe? Você dormir, mas você não ter a certeza de que vai acordar no outro dia. Ou você dormir não querendo acordar no outro dia. E, gente, eu não sei explicar pra vocês por que eu tive ansiedade. Muitas pessoas dizem que quem tem ansiedade são pessoas que se preocupam demais com o futuro. E eu me lembro que é uma coisa que todo mundo falava pra mim. Todo mundo falava pra mim. Beatriz, para de se preocupar com o futuro. Se acalma. E, tipo, eu não tô preocupada com o futuro. Eu não tô preocupada com quem vai ser a Beatriz em 2025, em 2026. Eu não tô preocupada com isso. Gente, muitas das vezes eu não consegui entender as pessoas. Porque, assim, eu não tô preocupada com o futuro. Eu tô preocupada com agora. Agora eu não tô bem. Agora eu tô no fundo do poço. Agora eu só preciso de ajuda. Alguém me ajuda, por favor. Gente, eu só queria ajuda. Eu não tava me preocupando com nada. Eu só queria ajuda porque eu não sei o que tava acontecendo comigo. Então, assim, eu clamava aqui dentro de mim por ajuda. Eu só queria que alguém me ajudasse. Eu só queria que alguém tirasse aquilo de mim. Alguém arrancasse aquilo do meu peito. Ou que alguém falasse, Beatriz, faz isso que isso vai funcionar. Eu só queria que alguém me ajudasse de alguma forma. Porque eu não sei por que que aconteceu. Só que, assim, com o passar do tempo, nesses um ano, hoje eu faço terapia, né? Graças a Deus. E, gente, vou falar pra vocês. Eu tenho a melhor psicóloga do mundo. Sério. Eu tenho. Se alguém perguntar, existe a melhor psicóloga do mundo? Sim. A da Beatriz. Porque, gente, o quanto ela me ajuda, o quanto ela me ajuda, o quanto ela tira um fardo de cima das minhas costas, não tem explicação. Tem dias que eu tô fazendo online, né? Pra quem já assistiu um vídeo, eu falando sobre a minha psicóloga e tudo, hoje em dia eu tô fazendo ela online, porque eu não tô tendo condição de sair de casa pra poder ir lá no consultório dela. Então, eu tô fazendo online. E tá dando super certo, gente. Falar pra vocês que, se eu julguei em algum momento que terapia online não funcionava, falo de novo, super funciona e tá funcionando muito bem comigo. Chega o dia de fazer a terapia, minha consulta é duas horas da tarde. Chega a hora, tipo, eu não quero fazer. Eu penso logo na minha cabeça, será que não podia ser amanhã, não? Se eu falar que eu não tô me sentindo bem, pedir pra ser amanhã, porque amanhã eu vou estar melhor. E aí eu falo, não, vou fazer hoje. Vou fazer hoje, porque amanhã eu posso fazer uma outra coisa. E aí eu vou pra terapia, e, tipo, começa a conversar, falar como foi minha semana, falar como que tá indo tudo. Quando acaba, gente, eu fico assim, ai, graças a Deus que eu não falei que era pra amanhã, porque eu precisava dela pra hoje. Gente, ela é uma pessoa muito simpática e uma ótima profissional. Sério, gente, ela é uma ótima profissional e ela se esforça o máximo pra tentar ajudar todo mundo. Ajudar principalmente eu. Eu falo assim, gente, não, não assim, querendo, não tô vendendo nada aqui, tá bom, gente? Só tô falando a minha opinião. Ela é uma ótima profissional. Ela, assim, sabe, ela consegue te escutar, consegue te entender, consegue te dar uma resposta pra aquilo que você precisa, consegue te dar soluções pra problemas que na sua cabeça não resolve. Ela consegue te dar soluções, ela consegue entender, sabe, tipo, falta pessoas assim. Muitas das vezes eu pensava assim, porque eu passei por alguns psicólogos, né, tanto pelo SUS como também pago. E, tipo, as minhas experiências com esses profissionais não foram uma das melhores. Tipo, muitas das vezes eu só queria alguém que me entendesse, entendesse a minha dor, entendesse que eu tava passando por uma coisa que eu nunca passei, eu só queria ajuda. Só me ajuda, só isso, não precisa querer me dar um sermão, não precisa querer falar pra mim para de se preocupar com o futuro, para de se preocupar com as coisas. Não, eu não preciso de mais pessoas falando isso pra mim. Muitas pessoas, tipo, só falavam, ah, Beatriz, é falta de Deus, busca a Deus, entrega a Deus. Gente, tá bom, tudo bem, tudo bem, mas, tipo, eu não quero isso, eu quero ajuda, eu quero que alguém me ajude de verdade. Eu quero que apareça alguém e fale assim, eu vou te ajudar. E não aparecia essas pessoas pra me ajudar. Aparecer as pessoas pra me apoiar, né, que foram poucas, poucas pessoas me apoiaram de falar assim, olha, eu não entendo o que você tem, eu não sei pelo que você tá passando, mas eu tô aqui por que precisar. Eu tive poucas pessoas assim, né, e, tipo, eu só tinha pessoas pra querer dizer o que que eu tinha que fazer. E, tipo, não me ajudava em nada, porque eu só queria ajuda. ninguém falava assim, ah, Beatriz, eu já tive isso, eu fiz isso, isso, isso e melhorei. Não tinha. Então, assim, quando eu passei pros profissionais, eu colocava neles uma coisa muito grande. Eu acreditava que eles iam tirar tudo aquilo que eu tava sentindo. E não, eles não tiravam. aliás, eles não tirou. Infelizmente, eles não tiram. Eles te ajudam a entender o que que você tá passando e o que que você pode fazer pra melhorar. É isso que eles te ajudam. Só que eu não entendia por que que eu tinha que passar por isso. Por que que eu tenho que tá passando por isso? Eu nunca tive problema com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. Olha o nome. Nunca na minha vida tive problema com isso. Eu conheci pessoas que tinham depressão, conheci pessoas que tinham síndrome do pânico, nunca conheci quem tinha ansiedade. E na minha cabeça eu não entendia como que era isso. Não entendia depressão. Como que uma pessoa entra em depressão e não tem vontade de fazer nada? Tipo, não consegue arrumar a sua casa. Uma coisa tão simples arrumar a casa e tipo, a pessoa não consegue síndrome do pânico. A pessoa tem medo de sair de casa. Medo por quê? Por que que a pessoa tem medo de sair de casa? Não entendia. E quando isso aconteceu comigo eu não entendia por que que eu só que o que que eu tenho aprendido na minha terapia, gente. que o nosso passado ele é carregado de coisas. Carregadíssimo de coisas. Carregado de traumas. Carregado de angústias. Carregado de tristezas. E tipo, isso tudo, isso tudo nos adoece. Isso tudo nos adoece. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas assim que eu já passei na minha vida né, que eu acho que complementa tudo e se tornou tudo isso que eu passei nesse um ano. Então assim, gente, bora lá. Essa Beatriz aqui que vocês vêem hoje né, é uma Beatriz superficial né, vocês conhecem a Beatriz porque a Beatriz ela mostra a rotina dela no canal dela ela tem dois filhos ela é casada ela está gestante então assim é essa Beatriz que vocês conhecem mas a verdadeira Beatriz que está aqui dentro ela já sofreu muito ela já passou por muitas coisas na vida já passei por muitas lutas muitas angústias muitas coisas que só eu e Deus sabem e todos nós temos isso na nossa vida todos nós passamos por dificuldades passamos por quando eu falo dificuldade gente é dificuldade e as lutas da vida todo mundo tem luta e o que eu me lembro assim gente acho que o tempo que eu mais me lembro que eu sofri foi na minha adolescência eu sofri muito porque eu não estava preparada para o mundo só que eu já queria estar no mundo eu já queria fazer tudo já queria ser adulta já queria tomar minhas próprias decisões e por eu querer tomar as minhas próprias decisões eu sofri muito como eu já contei para vocês né aqui um pouco da minha história é eu fui mãe na adolescência fui mãe com 16 anos de idade tive o Isaac e para mim assim foi uma responsabilidade muito grande do qual eu não esperava ai vocês viraram Beatriz tá vendo fiquei aprontando ai virou mãe ai aconteceu isso não gente aqui eu não quero julgamentos a gente já tem tantos julgamentos as pessoas nos olham com tanto julgamento quando a gente diz que foi mãe na adolescência que aqui não é lugar de julgamento tá bom mas assim gente eu já me sujeitei a muita coisa já me sujeitei a muita coisa a muitas pessoas eu era uma pessoa muito besta sabe acho que a palavra certa eu era uma pessoa muito besta eu tinha muitas amizades sempre fui uma pessoa muito fácil de ter amizades era muito comunicativa conseguia me enturmar muito rápido em qualquer lugar tinha muitas amizades tanto masculina como feminina e eu era uma pessoa de muitos amigos só que o que eu tinha muitas amizades que eram mais velhas do que eu tipo eu tinha 15 anos eu tinha amizade com meninas de 20 anos 21 22 anos tipo fora da bolha porque a menina de 15 anos está na adolescência fala de que de namorado fala que você acha um menino bonito na escola fala o que fala dessas coisas de adolescente já uma pessoa com 20 e poucos anos fala outra linguagem gente eu tinha o dedo pode pra amizade se tinha uma pessoa com o dedo pode pra amizade era eu eu tinha o dedo pode pra amizade minha mãe sempre falou isso porque o que eu não sabia escolher bem os meus amigos pra mim todo mundo era meu amigo e nisso eu me frustrei muito me frustrei muito eu me sujeitava a muita coisa tipo eu não conseguia falar não porque as pessoas pediam pra mim gente teve uma vez que tinha a gente morava numa casa que os nossos vizinhos eram meus amigos moravam do lado da nossa casa eles eram meus amigos e eu defendia eles com unhas e dentes e um tempo eles estavam passando por dificuldades de alimento em casa o que que a Beatriz fazia quando a minha mãe ia trabalhar eu pegava as coisas de casa e dava pra eles sim a gente ia fazer isso levava se eles precisarem ah tô precisando de um arroz eu pegava um tanto da vasilha e dava ah tô aqui precisando de um feijão se eu visse que tinha muito pacote de feijão eu dava um ah tão precisando de óleo se tivesse mais de um eu dava e as coisas lá em casa começaram assumir e até que minha mãe achou muito estranho aquilo e tu tá dando as coisas daqui de casa pra alguém e eu já não ah porque as coisas daqui de casa tá sumindo não tá durando nada tô comprando as coisas as coisas tá acabando e não sei o que eu não não sei o que tá acontecendo mas gente mãe não é besta né vamos ser bem sincero que mãe é mãe mãe sabe de tudo e eu dava e eles não faziam nada pela gente quando não tinha nada lá em casa eu não falava porque eu tinha vergonha tinha vergonha de falar que a gente tava precisando de alguma coisa mas ninguém ajudava a gente nada e minha mãe ficava indignada comigo nossa gente barulho de som vem aqui agora vou parar um pouquinho e aí gente minha mãe percebia lógico né tudo que acontecia em casa só não queria acreditar que era eu que tava dando aí de vez em quando passava aquele pessoal nas portas de casa pedindo alimento né que sempre passa pelo menos lá toda semana era uma pessoa diferente que passava pedindo alimento e eu dava também alimento queria ajudar todo mundo com as coisas que não eram minhas então assim eu era muito muito bobinha sabe tipo tudo que pedia pra me fazer eu fazia às vezes chamava eu ah vamos entrar um lugar comigo pra me resolver umas coisas assim 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 eu ia se por exemplo às vezes falava ah eu tenho que ir lá no centro fazer alguma coisa no banco tudo tudo isso eu pedia dinheiro pra minha mãe pagar passagem pra mim poder ir com a pessoa então assim eu me sujeitava muitas coisas por conta de amizade e se falasse das minhas amizades ah e a Beatriz virava um bicho não aceitava que falasse das minhas amizades porque eram meus amigos e esses amigos me fizeram muito mal porque como eram pessoas mais velhas eles fumavam eles bebiam tinha alguns que até usava droga e a Beatriz ia se afundando junto por que? Porque queria ser igual eles achavam bonito porque eles faziam né achavam bonito eu fumei por muitos anos na minha vida cigarro eu fumei por muitos anos na minha vida eu parei de fumar graças ao Kelvin quando eu conheci o Kelvin o Kelvin não aceitava que eu fumasse então quando eu tava com Kelvin eu não fumava e quando eu ia pra casa dele ele não aceitava que eu fumasse na casa dele então eu tive que ir parando por quê? porque eu gostava muito dele eu gostava muito do Kelvin então assim eu fazia aquilo dali por ele não fumava na casa dele não fumava enquanto eu estava com ele e tipo pra mim era super tranquilo até que eu fui parando fui parando fui parando e graças a Deus me libertei mas comecei a fumar por quê? por causa de amizades porque eu era muito influenciada pelas pessoas muito gente eu era muito muito influenciada pelas pessoas as pessoas falassem pra mim Beatriz você tem que pular aqui dessa ponte eu pulava ah Beatriz você tem que fazer isso aqui porque todo mundo tá fazendo você não faz eu fazia então assim passei por muito isso cheguei a fumar cheguei a beber e gente eu odiava a bebida odiava nossa o gosto é horrível sabe o gosto é horrível não sentia graça e você ficar tonta você não saber o que você tá fazendo nunca achei graça nisso mas eu bebia porque todo mundo bebia quando juntava os amigos todos todo mundo bebia só eu que não bebia junto também então assim eu era muito influenciada gente eu era muito besta por isso eu falo pra vocês eu era muito besta e tipo isso me fez sofrer muito na vida por ser desse jeito infelizmente eu não tive quem me ensinasse como ser minha mãe era uma pessoa muito ocupada né tipo ocupada assim minha mãe só trabalhava a vida da minha mãe era trabalhar minha mãe passava pouco tempo em casa passava mais tempo no trabalho tinha que cuidar de mim tinha que cuidar da minha irmã e a Beatriz o que? aprontando na rua achando que eu tava abalando então assim eu cheguei a fumar cheguei a beber cheguei lá no fundo do poço sabe chegou um tempo assim que nem eu mais me reconhecia depois comecei a ter vários relacionamentos né tipo eu não tinha um relacionamento duradouro tipo como conheci uma pessoa começava a namorar ali com um mês dois meses já acabava porque eu era muito influenciada pelas minhas amizades então se as pessoas falassem assim Beatriz isso aí não dá certo tipo esse menino é assim 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 gente tanto é tanto é que a única pessoa que preste que apareceu na minha vida foi o Kelvin a única a única pessoa que preste que apareceu na minha vida foi o Kelvin tanto como amigo como também um parceiro e quando eu conheci o Kelvin eu comecei a mudar muito por quê? porque o Kelvin me incentivava a mudar ele não queria que eu fumasse ele não queria que eu bebesse ele falava pra mim ah fulano de tal não é seu amigo ah fulano de tal não é sua amiga você já reparou nisso? você já viu isso? você já tentou perceber isso? e tipo gente quando eu parava pra pensar realmente não era meu amigo não era minha amiga então ele me alertava muito tanto é que tipo quando eu assumi que eu tava tendo alguma coisa com o Kelvin todo mundo falou pra mim terminar com o Kelvin todo mundo falava ah esse menino aí tá querendo te prender tá querendo que você pare de fumar pare de beber olha você só pare de fazer alguma coisa por você não faça nada por causa de macho de jeito que as pessoas falam aí né não pare de fazer nada por causa de macho e eu ficava assim é verdade não vou parar vou parar de fumar se eu quiser vou parar de beber se eu quiser e virava a minha cabeça quando eu tava com o Kelvin o Kelvin virava a minha cabeça do outro lado Beatriz essas pessoas não são suas amigas para com isso para com assim e eu falava verdade vou parar quando eu tava com as minhas amizades era aquela gente nossa era aquela bagunça aquela confusão na minha mente e graças a Deus Deus me libertou sim e sim gente cadê a parte que eu vou lembrar vocês do sofrimento então assim gente eu não tive muita minha mãe presente na minha vida então acho que só de você não ter a sua mãe presente na sua vida você já tem uma vida sofrida por quê? porque você não tem com quem contar você não tem uma pessoa para te aconselhar você não tem uma amiga de verdade que vai te dizer o caminho certo o caminho errado quem são as pessoas quem não são se o que você tá fazendo é bom se é ruim tipo você não tem ninguém para fazer isso então eu tinha eu tinha conselhos de quem ou de pessoas da minha da minha idade ou de pessoas mais velhas do que eu que tinha a vida totalmente distorcida então tipo não tinha não tinha uma pessoa porque assim sua mãe ela quer o seu bem é isso sua mãe quer o seu bem as pessoas da rua não tá nem aí pra você tipo não tão gente as pessoas da rua não tão se importando com você não tão se importando se você come se você não come se você tá aprendendo alguma coisa se você não tá as pessoas não tão nem aí se elas puder te jogar lá no fundo do poço te largar por lá elas deixam então assim eu não tinha esse conselho então assim eu aprontei muito aprontei muito e tipo tudo teve a consequência sabe quando diz assim que o que a gente faz aqui na terra a gente paga aqui na terra pois eu paguei tudo aqui na terra gente eu mentia muito pra minha mãe muito pra minha mãe mentia pra minha mãe gente uma vez contar uma história pra vocês uma vez a gente morava numa casa só eu minha mãe e minha irmã e aí eu gostava muito de ficar na porta de casa conversando com as minhas amigas só que minha mãe não gostava e as vezes eu levava minhas amigas pra casa só que assim era só pra conversar mesmo sabe só pra gente ficar lá conversando rindo sabe aquela coisa de menino né e eu tinha a responsabilidade de cuidar da minha irmã enquanto minha mãe trabalhava minha mãe trabalhava das das duas até as dez da noite mas ela saia de casa por volta de uma e vinte uma e meia chegava em casa umas onze horas da noite então assim de manhã eu ia pra escola quando eu chegava em casa minha mãe já tava se arrumando pra ir trabalhar deixava a janta pronta pra mim só esquentar pra mim comer mais a minha irmã e eu tinha que ficar dentro de casa cuidando da minha irmã então assim eu gostava de chamar minhas amigas pra lá de tarde né pra elas irem pra lá pra gente ficar conversando e tudo só que minha mãe começou a achar ruim que eu tava levando elas pra lá aí é teve um tem um lugar lá na onde a gente na onde eu morava que se chamava paredão era um córrego e tipo a volta do córrego assim era uma uma parede de terra aqueles montes de terra aí fazia assim tipo uma parede aí se chamava paredão e lá tipo era conhecido assim muito porque assim os usuários de droga iam pra lá pra fumar né pra usar droga porque a polícia não ia lá e aí um dia as meninas me chamaram pra ir tomar banho lá no córrego e gente eu amava essas aventuras eu amava essas aventuras sabe de negócio de córrego gostava de tomar banho em córrego essas coisas e eu falei assim tá vamos e aí cheguei da escola e tudo almocei mas a minha irmã minha mãe foi trabalhar minhas amigas já chegaram em casa já chegaram lá em casa arrumei eu arrumei minha irmã fechei a porta e a gente foi lá vai menino um monte de menina só tinha menina gente não tinha menina um monte de menina e eu com uma criança de 3 anos e aí a gente foi chegou lá não tinha ninguém e a gente banhou 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 banhava e pulava tipo tinha tipo uma pontezinha sabe que você pulava no córrego e a gente subia e pulava e tudo aí chegou uns homens lá uns homens estranhos olhando a gente lá aí a gente já começou a se aprontar pra ir embora fomos vamos embora muito perigoso ficar aqui se ajeitamos tudo pegamos nossas coisas fomos embora aí chegando na porta aí chegando na porta da minha casa bato a mão assim na calça eu toda molhada e bato a mão na calça assim não sinto a chave de casa e gente na hora meu Deus do céu eu lembro assim que eu senti um frio da morte sério gente na hora que eu bati a mão que eu não senti a chave eu falei assim meu Deus eu vou morrer é hoje e eu falei gente a chave não tá no meu bolso e já era assim umas 5 e meia da tarde já e as meninas e na onde que tá essa chave eu falei ficou lá vamos ter que ir lá procurar e gente lá vai nós voltando 5 e meia da tarde quase chegando 6 horas já ia logo escurecer lá volta nós pra procurar essa chave chegando lá a gente olhou na onde a gente tinha deixado nossas coisas não tava a gente entrou dentro do córrego foi passando os pés assim na areia pra ver se achava a gente não achou e eu falei meu Deus do céu minha mãe vai me matar agora minha mãe me mata e aí a gente voltou pra casa e uma pessoa viu a gente saindo lá de dentro e essa pessoa conhecia minha mãe e aí a gente saiu de lá foi pra casa e eu falei e agora como que eu vou abrir essa porta aí lá vem a Beatriz que vocês não conhecem eu falei eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou derrubar a porta vou arrombar a porta e se minha mãe perguntar porque que eu fiz isso e cadê a chave eu vou dizer que a minha irmã tava brincando com a chave e sumiu e eu não achei a porta e eu tive que arrombar a porta e eu fiz isso fiz isso gente eu não era gente não eu arrombei a porta e nesse dia nesse dia eu fiquei quietinha de casa não sai mais na hora que minha mãe chegou eu já tava até dormindo e aí quando minha mãe chegou minha mãe tinha uma outra chave quando foi no outro dia de manhã minha mãe perguntou Betriz cadê a chave daqui que eu cheguei ontem a porta tava aberta eu falei ah mãe a Ana Clara tava brincando com a chave eu tava lá fora e ela trancou a porta e tava brincando com a chave a chave sumiu e eu não sei onde que tá e aí minha mãe ficou assim pois tem que procurar essa chave aí lá vem a fofoqueira da história a minha irmã eu falei pra minha irmã depois né eu falei Ana Clara você não pode falar pra minha mãe que a gente foi pro córrego ontem você não fala porque se você falar eu não te lembro mais e aí depois minha mãe vem lá dentro conversando com a minha irmã a minha irmã fala que a gente tinha ido no córrego e a chave sumiu lá no córrego gente de Deus eu me gelei todinha por dentro quando eu escutei a minha irmã falando minha mãe chegou a Ana Clara disse que você estava era no córrego que você sumiu a chave foi no córrego que córrego é esse Beatriz eu falei não mãe é um córrego também aqui embaixo ela não acredita não que você vai pra essas coisas e ainda leva sua irmã junto em tempo de morrer afogada sei lá o que eu falei não mãe lá não é perigoso não não sei o que e já contei logo tudo gente e aí o que que aconteceu acabou a chave então assim gente eu eu assim aprontei muito na minha adolescência sofri muito também mas eu tenho muitas histórias boas pra contar uma vez também gente negócio de banho também eu ia pra escola aí lá perto da minha escola tinha um lugar que se chama pedreira que é onde o pessoal estoura aquelas pedras pra fazer brita pra fazer um lugar de coisa né e aí lá perto da minha escola tinha uma pedreira e aí um dia nunca tinha ido lá todo mundo falava da pedreira 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 aí um dia me chamaram pra ir aí eu falei assim uai vamos aí a gente foi pra escola ficamos lá na porta da escola esperando todo mundo chegar quando todo mundo chegou que ia pra pedreira na hora que o sino tocou pra entrar nós ó vazou aí o que que acontece umas meninas viu a gente saindo da escola pra poder a gente ir pra pedreira né e sabia que a gente ia pra lá e aí a gente foi a menina que ia levar nós disse que sabia de onde que era e tudo aí ela que levou nós chegou menina que nós não sabia nem de onde que nós estava mais entramos entramos no meio do mato e saí de dentro do mato achou lá umas ortigas que coçava que sol e aquela coisa doida uns boi correu atrás de nós numa fazenda que tinha lá e nunca chegaram nessa pedreira até que chegou nessa pedreira quando chegou lá gente muito bonito sabe tipo um buracão assim imenso cheio de água cheio de água só que lá a pedreira era um lugar que as pessoas falavam que era muito perigoso porque morria muita gente afogada e dizia também que os policiais levavam os malas pra lá e ó peia neles e diz que os policiais chegaram até matar até matar bandido e jogar lá dentro da pedreira então assim tipo tinha muitas histórias horríveis de lá só que quando a gente chegou a gente arrudeou pelo lado que tinha pedra que você podia sentar na pedra que a água a água batia em você não precisava sair pro fundo tudo bem a gente foi pra essa pedreira aí banhamos e tudo quando deu um pouquinho a hora voltamos pra escola quando chegamos na escola fingimos que nada aconteceu eu fui pra parada de ônibus que eu ia de ônibus pra escola fui pra parada de ônibus e fui pra casa quando cheguei em casa fui buscar minha irmã na babá que ela ficava levei ela pra casa e tudo bem quando foi no outro dia de manhã minha mãe perguntou pra mim e aí Beatriz como que foi na escola eu já estranhei porque minha mãe nunca perguntava como que ia na escola ela falou foi bom ela foi eu fui aí ela cadê seu caderno pra me ver aí eu falei assim tá espera aí que eu vou pegar e eu era muito esperta gente gente se minha mãe tiver vendo esse vídeo ela vai mandar um monte de mensagem pra mim no whatsapp eu era muito esperta eu escrevi a data das tarefas de lápis porque se minha mãe pedisse pra ver o meu caderno porque já tinha acontecido uma vez na minha mãe pedir meu caderno né ela tava achando que eu não tava indo pra escola e aí ela pedia pra ver as tarefas do dia e aí eu escrevi de lápis porque aí eu eu apagava e botava a data do dia e aí eu fiz isso pra você e minha mãe ela é engraçado que a sua diretora me ligou ontem aí eu gelei falei meu Deus aí ela falou assim disse que você não tava na escola que você tava na pedreira aí eu falei assim não deve tá doida tava na escola aí ela falou assim se você tá querendo me fazer é de besta Beatriz gente de Deus minha mãe me disse tanta coisa aí minha mãe aí minha mãe perguntando e eu negando aí minha mãe falou ó vou te falar uma coisa bem aqui se eu souber que você tá faltando aula pai é pra negócio de pedreira Beatriz eu vou lá com você e eu vou te afogar lá dentro tá vendo o conselho tutelar minha mãe disse que ia me afogar lá dentro da pedreira aí ela falou eu vou lá subir em cima da ponte e te afogo aí eu virei pra minha mãe e falei uai mas lá não tem ponte me entreguei totalmente e aí minha mãe eu falei como que você sabe que lá não tem ponte rapaz aí eu não me lembro se eu levei uma surra por causa disso mas eu sei que o trem lá em casa ficou feio depois disso aí eu parei de matar a aula mas gente eu aprontava demais gente nossa eu aprontava demais e tipo coisa de menino mas é isso gente chega de conversa só pra contar pra vocês aqui um pouco das minhas aventuras que eu passava e assim gente passei por muitas coisas difíceis na vida passei mas também passei por muitas coisas legais igual eu tô contando pra vocês né as aventuras que eu fazia é legal tipo eu me lembro eu me sinto feliz eu fico assim minha mãe vai me matar vai mas tudo bem o que importa é a felicidade mas graças a Deus gente uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês que o que eu aprendi nesse um ano lutando contra a ansiedade é que a gente tem que aproveitar cada dia como se fosse único ah Beatriz é difícil é difícil é muito difícil mas a gente tem que lutar se a gente não pode se entregar a gente não pode desistir a gente não pode dizer que não vai conseguir porque a gente consegue eu vou falar pra vocês gente as pessoas mais fortes que eu acho que no meu ponto de vista que eu acho são pessoas que sofrem com algum transtorno mental são as pessoas mais fortes que eu conheço gente porque você luta todos os dias contra aquilo dali você luta contra a sua vontade você luta contra o seu medo gente você já pensou isso que você luta contra o seu próprio medo por exemplo você você tem medo de cobra todo dia você mata uma cobra todo dia você mata uma cobra e você morre de medo de cobra então assim você luta todos os dias contra o seu próprio medo todos os dias você tenta ser uma pessoa melhor todos os dias você tenta ter uma vida melhor todos os dias você tenta tenta ser uma pessoa melhor então assim as pessoas mais fortes que existem são as pessoas que tem algum algum problema algum problema mental como ansiedade depressão bipolaridade síndrome do pânico pessoas com autismo gente são as pessoas mais fortes que existem nesse mundo acho que as pessoas deveriam aprender muito com essas pessoas de como ser forte porque você luta todos os dias pra você ter uma vida melhor pra você parecer um pouco normal pra você tentar ter uma vida um pouco normal então assim eu luto gente todos os dias e eu tô conseguindo então se eu consigo e eu que achava que lá no começo eu ia morrer já se passaram um ano e graças a nosso bom Deus eu tô muito melhor então assim gente muito obrigada pelo carinho de vocês se vocês querem mais vídeos assim falando gente eu posso contar mais umas histórias bem legal pra vocês deixa aqui nos comentários Bia eu quero saber de mais histórias que eu volto aqui pra contar pra vocês um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau